Boa tarde a todos e todas, enfim, finalmente a gente está de volta. Tivemos um problema na transmissão, como vocês puderam acompanhar, problemas de internet, enfim, coisas da vida nova, né, desse tempo aí. Então, bom, para reiniciar, eu gostaria de me apresentar, sou a Lu Feliz, coordenadora geral de processamento e preservação do acervo. Nós estamos aqui hoje reunidos, mesmo que virtualmente, para estar dando continuidade a mais um evento da área técnica do Arquivo Nacional, chamado Encontro com o Acervo. Esse evento, ele tem a finalidade de aproximar o público, de um modo geral, e os nossos usuários, do trabalho técnico que é feito pelos especialistas do Arquivo Nacional. E hoje, nessa edição especial, depois desse tumulto que, antes da gente começar, por causa da transmissão, nós estamos aqui para poder responder a uma demanda que foi surgindo e que nós observamos ao longo desse tempo, que é justamente do público e também dos especialistas, das entidades, dos arquivos, né, de outras entidades de memória, de cultura, sobre como o Arquivo Nacional tem enfrentado o desafio de se reprogramar, de replanejar suas atividades diante de um contexto atípico e inesperado. Todos nós sabemos que as instituições públicas, elas promovem e estabelecem o seu planejamento que vai decorrer daquele ano, no ano anterior, né? E isso envolve muitos, muitos aspectos. Então, em março desse ano, a gente teve diante dessa, desse infortúnio social, né, dessa, dessa tragédia, e que fez com que as equipes do Arquivo Nacional tivessem que repensar as suas estratégias, e por isso, hoje, a Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo, que, né, traduzindo na linguagem, né, que todos vocês vão poder entender, é a equipe que cuida do acervo do Arquivo Nacional, ou seja, é uma equipe multidisciplinar que atua no processamento, na preservação e no gerenciamento das bases de dados. Somos os responsáveis técnicos pelo acervo, né? Muitos de vocês falam acervo histórico, mas, para nós, é o acervo do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional também tem outras grandes equipes que se ocupam de diferentes serviços de uma instituição arquivista, como acesso e difusão, gestão de documentos, administração. Mas a nossa equipe, em específico, ela lida diretamente com o acervo, então, nós viemos aqui dialogar com vocês sobre como é que nós estamos enfrentando, porque, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, que esse enfrentamento, ele permanece. E algumas soluções que nós encontramos e outras que a gente ainda enfrenta. Para conversar junto conosco, eu vou trazer especialistas, né, que representam três grandes áreas do Arquivo Nacional. Deixa eu subir aqui a apresentação, vou trazê-los para vocês conhecerem. Tá aqui, Thiago César, coordenador de preservação do acervo. Olá, boa tarde. Renata Barbato. Boa tarde. Coordenadora de documentos escritos. E Antônio Laurindo, coordenador de documentos audiovisuais e cartográficos. Boa tarde. A nossa apresentação, esse encontro, ele é um encontro breve, então, nós ficaremos juntos entre 45 minutos e uma hora. As áreas vão se apresentar na ordem. A gente começa pela coordenação de preservação do acervo, né, com o Thiago César. Depois, nós vamos para a apresentação da Renata Barbato, que representa a coordenação de documentos escritos. E depois, a gente vai conversar com o Antônio Laurindo, como representante da coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos. Lembrando que essa é uma oportunidade para a gente estar dialogando, né, com o maior alcance dos nossos usuários, também especialistas da área de arquivos, museus, bibliotecas. Vocês podem deixar suas perguntas no Facebook, que após a apresentação, nós vamos responder e entrar em diálogo mais próximo com vocês. A minha atuação aqui é como mediadora. Eu vou... Nós vamos ter uma apresentação de forma a facilitar, e ela também vai conduzir com que os especialistas... Vai auxiliar a condução dos especialistas e também que vocês possam acompanhar melhor de casa a fala de cada um e também poder elaborar as suas questões para a gente dialogar nessa oportunidade. Então, começando, Renata Barbato. Desculpa, começando, Thiago César. Eu vou sair da sala, vou subir a apresentação. E aí o Thiago vai ficar com vocês, mas estamos aqui todos juntos. Bom, o nosso intuito, né, enquanto a Luffy sobe a apresentação, basicamente é falar sobre as ações da preservação durante essa situação completamente atípica que a gente teve. A área é um pouco complexa, né, nós temos uma coordenação que envolve mais de 10 subsetores, então foi um desafio muito grande para a gente trabalhar com isso. E esses subsetores, cada um desenvolveu uma metodologia de trabalho diferente. E a partir dessa metodologia, a gente foi se readequando a novas formas de fazer essa entrega à população, que é a missão institucional, que é atender, preservar e dar acesso no final das contas. E a gente fez todo o possível para que a gente não parasse, exatamente, com essa nossa missão institucional. Inicialmente, o que a gente pode falar é que durante toda a pandemia, em nenhum momento a preservação parou de trabalhar. Efetivamente, nós não tivemos trabalho remoto. Nós estivemos presencialmente aqui todos os dias, desde o dia 13 de março, que é quando foi decretado o primeiro afastamento por instrução normativa, nós tivemos um representante da coordenação de preservação do acervo na instituição. E como é que se deu essa presença? Ela se deu na questão da alternância de acordo com a necessidade. No Arquivo Nacional, nós temos um sistema de acompanhamento climático dos depósitos, que é o Climus. Só que esse sistema não funciona sozinho, ele precisa de mãos humanas para dar o suporte para ele. E nós trabalhamos com a medição e a conferência diária de temperatura e umidade de todos os depósitos. Nós temos aqui 56 depósitos na instituição e esses depósitos foram monitorados durante todos os dias e durante esse monitoramento, nós também fizemos vistorias para ver se acontecia alguma infestação fúngica, se tinha alguma infestação biológica ou qualquer coisa do gênero. Nós estivemos sempre presentes aqui. Durante esse período da pandemia, a gente também teve alguns períodos de chuva e isso é sempre muito complicado. Durante esse período de chuva, porque quem venda com preservação de acervo sabe que a temperatura externa acaba influenciando na temperatura interna. Então, a gente sempre fez as vistorias pós-chuvas para acompanhar como é que estava se dando a alteração de temperatura e umidade dentro dos depósitos e com isso a gente fazia a movimentação ou não dos desumidificadores, que é para tirar, em caso de excesso de umidade de depósito, a gente fazer a equiparação do sistema. E acompanhado a isso, a gente também fazia a previsão meteorológica, tudo isso acompanhado pela técnica de meteorologia que nós temos na instituição, a Raquel Brigagão, ela sempre nos dando esse suporte remotamente para que os servidores pudessem atuar diretamente no sistema. Próximo slide, por favor. Durante essa pandemia, a gente também teve muito trabalho burocrático a ser resolvido e a gente acabou revendo muitos outros sistemas para serem elaborados. Na preservação digital, nós tivemos uma atuação muito mais ampla, porque a gente conseguiu rever fluxo de trabalho, não só para a preservação digital, mas também para a preservação analógica, e nós conseguimos montar uma agenda semanal para que isso pudesse ocorrer da melhor maneira. Nessa agenda semanal, nós fizemos o mapeamento dos processos nas atividades micro, ou seja, nós fomos na ponta de todas as atividades desenvolvidas e fomos de trás para frente para poder desenhar esse fluxograma. Nós fizemos a atualização do manual de procedimentos de organização dos representantes digitais. Atualmente, esse manual está em editoração, em breve vai estar disponibilizado no site. Nós iniciamos, junto à coordenação de suporte tecnológico à Cotin, os estudos de preservação de páginas web, que é muito mais complexo do que nós pensamos inicialmente, nós conseguimos nos aprofundar, nos debruçar mais sobre esse assunto, e a gente está achando cada vez mais dificuldades, mas a gente está enfrentando essas dificuldades e nos aprofundando mais para entrar de cabeça nisso da melhor maneira possível. Nós também fizemos a memória institucional do setor de microfilmagem, que é uma área extremamente importante do Arquivo Nacional, historicamente falando, e estamos desenvolvendo um artigo para poder fazer essa publicização posteriormente. Também fizemos testes nos formatos disponibilizados no Arquivo Mático, que é o nosso suporte de preservação de documentos digitais. Um novo fluxograma de processos para o novo Cian, que nós estamos mudando o sistema de acesso. Além dos relatórios costumeiros de utilização dos produtos de limpeza nos depósitos, como, por exemplo, o sal quaternário no sistema de ar-condicionado, isso tudo tendo como suporte o laboratório de química, sempre nos dando essa ajuda extremamente técnica. Próximo slide, por favor. Além disso, nós tivemos uma série de outras atividades desenvolvidas online, voltadas para o público. na figura da Erika Sampaio, que é a supervisora da preservação digital, estamos desenvolvendo e-books e vídeos-aulos para cursos de capacitação do SIGA. Tivemos outra servidora também, Adriana Olos, também dando suporte para isso. Nós fizemos um vídeo que está disponível no YouTube de 40 minutos, descrevendo todas as atividades feitas na coordenação de preservação de acervo e todas essas atividades descritas pelos próprios técnicos, ou seja, não é uma linguagem extremamente científica, é uma linguagem extremamente técnica, direta, objetiva, exatamente para passar o que a gente passa no nosso dia a dia. Além de uma criação de uma sala online com os textos técnicos no Google Classroom, também aberto para os servidores, e a gente estava estudando para poder abrir isso de uma maneira mais geral futuramente. Próximo slide, por favor. A capacitação dos servidores também foi um fator muito relevante para nós. Nós tivemos mais de 500 cursos com certificado dos servidores, dentre eles, eu coloquei nessa apresentação os mais... As pessoas fizeram mais, gerenciamento de risco e biossegurança em bibliotecas e arquivos no contexto da Covid-19, gestão, informação e documentação, conceitos básicos em gestão documental, conservação preventiva em acervos museológicos, além do curso de conteudista de siglas. É importante frisar que esses cursos, eles estão disponíveis na escola gratuitamente na ENAP. São cursos da ENAP gratuitos e abertos para todo mundo. Então, além da capacitação interna, nós recomendamos esses cursos para a população em geral, porque são cursos extremamente interessantes, extremamente úteis para quem lida com preservação de acervo e, enfim, relativo a acesso e difusão documental. Por favor. Além disso, nós efetuamos orientações técnicas e nós estamos desenvolvendo uma nova metodologia sobre isso. É um novo desafio que nós estamos enfrentando, porque antes o Arquivo Nacional fazia as visitas técnicas presencialmente ou recebia técnicos de outras instituições para que pudéssemos discutir essas questões. Com esse afastamento social, nós estamos priorizando, obviamente, o atendimento à distância via e-mail ou videochamadas, inclusive tivemos uma hoje, e nós não paramos de dar esse suporte em momento algum. A gente sempre recebe novas solicitações, novas dúvidas, novas perguntas e a gente sempre atende prontamente. E essas são algumas entidades que a gente atendeu nesses últimos meses. Próximo slide, por favor. Além disso, por ser uma coordenação que envolve, como eu disse anteriormente, mais de 12 sub-áreas, mais de 10, enfim, nós tivemos muita movimentação interna sobre os bens patrimoniais. E qual é o intuito disso? Que é melhorar a infraestrutura já pensando no nosso retorno. Não é simplesmente colocar as pessoas aqui de volta, é simplesmente uma nova reorganização de espaço. Tá? Por favor. Além disso, durante essa situação de afastamento, nós tivemos aqui no Arquivo Nacional uma obra de combate a incêndio e pânico. E a coordenação de preservação, assim como a coordenação geral de preservação e acessão, também não se furtou de estar presente nessa orientação aos técnicos da obra, porque, de qualquer maneira, nós temos que entender que uma obra já é danosa, uma questão dentro de casa mesmo. E a gente pensa nisso no contexto onde tem um acervo, uma área extremamente delicada. Então, nós orientamos os técnicos da casa, que estão trabalhando na instituição, a trabalhar da melhor maneira possível para que onerasse o mínimo possível todas as questões de preservação. Então, nós estamos sempre acompanhando, não foi só a questão do workshop livremente, nós estamos acompanhando diariamente essa obra para poder fazer esse tipo de vistoria. Além disso, nós tivemos também burocraticamente falando uma série de processos de aquisição de bens e serviços. Não só de aquisição, mas também de manutenção. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que é em relação ao condicionamento, encadernação, a guilhotina, o tesourão, mas também temos o data logger, o desumidificador, que é em relação ao acompanhamento climático dos depósitos. Além disso, também tivemos a atualização do aparato tecnológico. Estamos solicitando novos computadores, novos scanners, no break, softwares, ou seja, nós estamos todos nos preparando para o retorno da melhor maneira possível para atender a população. Por favor. E aqui a gente chegou em um dos maiores números, historicamente falando, que a preservação digital nos trouxe. Atualmente, nós estamos trabalhando com o atendimento de usuários no sistema de plantão e retomada do projeto de registro estrangeiro. Esse atendimento de usuários, ele está sendo organizado pela coordenação responsável e nos encaminha, e nós estamos fazendo esse atendimento, e só quero reforçar que o Arquivo Nacional não parou de atender o seu público em nenhum momento. E nós estamos trabalhando em regime de plantão para atender essas demandas da melhor maneira possível, da maneira mais ágil possível. Estamos aqui disponíveis para isso. Além disso, nós estamos também renomeando as fichas consulares para o tratamento no nosso sistema interno. E a gente pensando em números, são 30 terabytes de acervo para ser trabalhados. Ou seja, não é um número pequeno, é um volume bastante grande, e nós estamos nos organizando para que, quando nós retomarmos ao acesso de uma maneira mais plena, vamos estar também mais preparados para atender essas demandas de uma forma mais ágil. E retomamos a nossa parceria com o Family Search, que é conhecida por todo mundo que lida com o Arquivo Nacional, saiu em diversas mídias, nós estamos retomando esse projeto, estamos trabalhando também com o regime de plantão, com servidores acompanhando todo esse processo o tempo inteiro full time. E nós também estamos com um total de 2 milhões de objetos digitais upados no Arquivo Mática, referentes ao fundo de registro civil de outubro de 2019 até hoje. Ou seja, em um pouco mais de um ano, nós aumentamos o volume de acervo digital preservado em mais de 2 milhões. E dessa maneira, eu encerro a apresentação da Copac e retorno a palavra para a coordenadora geral. Obrigada, Tiago. Já estamos recebendo algumas perguntas, elas vão ser respondidas ao final. Eu vou chamar agora para iniciar a sua apresentação Renata Barbato, coordenadora de documentos escritos. Obrigada, Tiago. Tchau. Então, conosco, Minata. Minata, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou me excluir e subir a apresentação para que você dê continuidade. Bom, enquanto a Luf vai iniciando a apresentação, primeiro eu gostaria de dizer que, enfim, chegamos em dezembro, diante de um ano com tantos desafios, e dizer que, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo e com todas as coisas que, infelizmente, se abateu sobre o globo terrestre, mas isso não dá nem para dizer localmente, ainda assim a gente conseguiu estar caminhando de alguma forma. Isso é, pelo menos, um alento diante de tantas coisas que estão acontecendo. E aí, obviamente, como o assunto, de fato, a ideia é essa, puxar um pouco para quem pensar na questão do arquivo nacional e dos desafios do tratamento técnico das equipes que trabalham no arquivo nacional diante do fato de a gente ter que lidar com a questão do isolamento, da tentativa de isolamento social. Bom, e aí, para falar um pouquinho sobre isso, entendendo que a gente aqui está falando com um público um pouco mais amplo, eu vou primeiro explicar um pouquinho o que é a CODIS, que, na verdade, é a Coordenação de Documentos Escritos. A CODIS, ela representa, na verdade, em termos de acervo, quase uma totalidade do arquivo nacional, visto que, apesar de a gente ter uma área voltada para os documentos de audiovisuais e de outros suportes, a verdade é que a gente sabe que existe uma tradição do documento escrito, e principalmente na administração pública, entendendo que o arquivo nacional é uma instituição que recebe esses documentos desde a sua criação, desde 1838. Óbvio que a gente tem um acúmulo aí de documentos muito grande. O arquivo nacional hoje é composto por um prédio anexo, que, na verdade, é um prédio com arquitetura um tanto diferente, que é um prédio com sete andares, mais o prédio histórico, que as pessoas gostam tanto, que é aquele prédio bonito, que é a antiga Casa da Moeda, que é formado, na verdade, por quatro prédios, um de alguma maneira conectado ao outro, e mais dois menores. Então, assim, é uma instituição enorme, e ainda assim vive sempre, está sempre tentando buscar mais espaço para guardar seu acervo. E esse acervo, ele tem uma porcentagem muito grande desses documentos pertencer a essa coordenação. E aí se pertence isso por uma questão de característica de organização, e característica da história da instituição, de ter organizado dessa forma, criado esse núcleo com esse aspecto. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aí, dentro desses documentos escritos, a gente tem três grande áreas que trabalham com o processamento técnico, que é diretamente com o acervo, e tem mais uma equipe que trabalha, na verdade, produzindo certidões. Uma equipe de certidões, que é uma equipe extremamente importante dentro do arquivo, porque ela permite que documentos que estejam sobre a guarda do arquivo, a gente possa produzir informações que às vezes são fundamentais para direitos civis da população, eles vão lá e conseguem essa certidão, dizendo que aquele documento atesta determinada informação. A gente tem o documento dos arquivos privados, que tem uma característica bastante peculiar no seu tratamento, na sua forma de lidar com ele. Tem os documentos do judiciário extrajudicial, e o executivo legislativo, que é a grande massa documental que a gente tem na instituição, são os arquivos do executivo, simplesmente porque esse é o propósito principal da instituição, é tratar, é cuidar, é receber os documentos do legislativo atualmente. Bom, pode passar, por favor? Bom, diante disso, a gente, e aí pensando que existe todo um planejamento, e em algum momento eu vou voltar a falar disso, existe um planejamento para o ano de 2020, que foi baseado em uma realidade que acabou não sendo a nossa realidade, uma das coisas que foi utilizada para poder tentar de alguma maneira sanar isso, e ainda assim cumprir com as nossas obrigações enquanto funcionários públicos, foi, por exemplo, a gente adotar no processo de capacitação interna as atividades de EAD. E isso é fundamental, porque quando se trata de áreas que estão atuando, e aí serve para todas, enfim, mas para áreas que estão atuando o tempo inteiro, de forma muito, com conhecimento, é necessário um conhecimento muito técnico, a reciclagem contínua, ela é fundamental. até mesmo para atualização das técnicas, para aprimorar e tal. Para além disso, a gente acabou lidando também com uma coisa que foi muito prazerosa, que foi, diante de ter que lidar com o trabalho remoto, a instituição, sabendo, alguns servidores, na verdade, entendendo que algumas das suas funções eram basicamente, tinham que ser feitas, executadas de forma física, de forma presencial, e essa atividade sendo, de alguma maneira, impossibilitada diante do tratamento, desculpa, do isolamento, elas acabaram, bem internamente, dentro da coordenação de preservação, e acervo da copra, se movimentando, e participando de outros projetos, que não necessariamente eram do seu planejamento original, para poder continuar fazendo suas funções dentro da instituição, para continuar fazendo o seu exercício de trabalho. E é isso, a gente teve também um processo de capacitar essas pessoas que foram, de alguma maneira, transitando, para poder se adequar a essa nova realidade de um trabalho remoto. Pode passar, por favor? Bom, e aí, por incrível que pareça, mesmo falando aqui, que existe uma questão, que a gente precisa, em boa parte, estar presencialmente, para lidar com esses documentos, e ainda assim, de forma espetacular, vamos dizer assim, as equipes, elas buscaram repensar as estratégias, em como fazer, e o que dar prioridade, nesse momento. E aí, lembrando que o arquivo, as instituições, os arquivos, a gente tem um trabalho muito grande, que é um trabalho mais braçal mesmo, que às vezes é fazer a anotação do documento, é movimentar o documento, levar de um lugar para o outro, é receber, é mandar para o setor de preservação, mandar fazer todas essas coisas, mas também existe uma parte do trabalho que é muito intelectual, que é um trabalho de você elaborar, de você pensar, e aí, nesse sentido, a... foi todo voltado para o planejamento, se reconfigurou pensando nessa perspectiva. E aí, nós tivemos, dentro das equipes, ainda assim, o tratamento de muitos fundos diferentes ou coleções. E aí, que eu listei para vocês, por exemplo, o DASP, que é Departamento de Administrativo e Serviço Público, Privilégios Industriais, Casa Imperial, o que é muito conhecido lá dentro, que é o SPMAF, que é a Divisão da Polícia Marítima, que eles são extremamente consultados pela população que estão interessadas em, às vezes, saber sobre o seu antepassado, sobre suas origens. Casa dos Contos, Negócio de Portugal, que é uma coleção preciosíssima dentro do Arquivo Nacional, que é uma coleção que tem parte dentro do seu fragmento, até mesmo documentos que vieram com a família real, ordens honoríficas, Conselho de Desenvolvimento, isso no Executivo. Para além disso, a gente teve... Pode passar o próximo hoje lá, de favor? Na sessão dos documentos extrajudiciários, há os registros civis de pessoas naturais do Rio de Janeiro, o que também é super... É um fundo super consultado, porque também trata dessa questão de garantir o direito civil de muitas das pessoas, de garantir as suas origens. tem a ver com documentos, são documentos que são cartoriais, que eles têm, na verdade, validade. Então, assim, eles precisam dessas informações para poder, às vezes, dar prosseguimento a coisas práticas das suas vidas. Bom, e além disso, nós tivemos também tratamentos relacionados aos documentos privados, que foi a Associação dos Arquivistas, aí vem alguns fundos e aí a gente vai associando os nomes, porque esses aqui são documentos privados. Góes Monteiro, Luiz Gastão, Prudentes Moraes, Fundo da Família Werneck, todos esses foram tratados dentro desse período. Por favor, pode seguir. Bom, e aí, o que aconteceu que a gente, na verdade, teve que pensar um pouco sobre isso? A verdade é que quando a gente parou, lá em março, a gente não sabia quanto tempo a gente demoraria para retornar. Acho que algumas pessoas mais que tinham uma perspectiva mais pessimista, achavam que setembro, eu lembro, eu acho que imagino todo mundo deve ter memória sobre isso, me lembram de falar de setembro, alguns falavam não, outubro, e aí, enfim, a gente está em dezembro e a gente ainda não retornou completamente, ainda não sabe qual o grau de segurança desse retorno que a gente está vivendo hoje. Bom, então, esse trabalho remoto que a gente teve que repensar a estratégia, repensar quais eram as formas de atuar, ele, na verdade, não foi, inclusive, pensado para o ano todo, a gente, todo mês, a cada vez que existia uma portaria dizendo mais um mês renovado o trabalho remoto, mais um mês, a cada vez que isso acontecia, a gente repensava o que a gente ia fazer. Então, assim, para além disso, o desafio desse ano foi um desafio também porque a gente não tinha nem a certeza de que ia ficar com o trabalho remoto todo esse tempo. Se a gente tivesse, desde o início, a gente poderia, inclusive, planejar a médio prazo, mas nem isso era possível. Então, assim, foi o desafio, essa constante reavaliação do que a gente deveria fazer no mês seguinte e até mesmo para não saber o que a gente não poderia fazer. E aí, lembrando que quando a gente foi feito um planejamento lá no início, existiam coisas que, inclusive, tinham vínculo de contratos, tinha questão de pagamento, tinham coisas que são, que é comum na atividade, mas que, nesse momento, a gente não poderia fazer. então, isso realmente foi uma coisa que a gente o tempo inteiro teve que ir mediando e pensando. Bom, e aí, nesse caso, o que a gente optou? Pensando nessa capacidade de trabalhar em casa, a gente pensou em investir mais, por exemplo, em atividade de descrição, elaboração de instrumentos, ou melhoria dos instrumentos. Bom, e aí, para além disso, pode passar, Luf, já estava tudo bem. Para além disso, a gente o tempo inteiro ficou pensando como seria o retorno, quais eram as medidas a serem tomadas em relação a isso. Isso é uma questão importante, porque a gente sabia que poderia voltar no mês seguinte, mas a gente sabia que não poderia voltar da mesma forma. Então, a copra, como um todo, e aí não só a CODES, obviamente, eu vou apresentar, mas isso é um trabalho de todo, de todo, de todo o setor de tratamento técnico e preservação. A copra, como um todo, se organizou para tentar, cada um da sua área, buscar informações que tivessem pertinência ao retorno, tanto em relação à saúde dos servidores e dos usuários, quanto em relação àquilo que a gente poderia enfrentar no caso do conhecimento técnico da área. Pode passar, Luf, por favor? E aí, foi criado uma infografia para a circulação interna da copra, dessa coordenação geral, tentando colocar minimamente as informações que a gente teria que abordar. E aí, inclusive, falando do que a gente, como a gente deveria lidar com o documento, como a gente deveria lidar com os usuários que estariam mexendo no papel, como a gente poderia lidar entre a gente mesmo, qual eram os riscos de trabalhar dentro de uma área tão específica, se aquilo ali gerava mais ou menos riscos, tudo isso, a equipe toda parou para pesquisar, ver o que estava se produzindo de conhecimento para tentar estar extremamente atualizado em relação a isso e não gerar perigo para ninguém. Pode passar, por favor, Luf. Bom, e aí, para além dos tratamentos das coisas que a gente, de alguma maneira, foi buscando formas de mediar, a gente teve que lidar com coisas que a gente não tinha, até então, não era pensado porque foram coisas criadas pela demanda do trabalho remoto. Uma foi a aquisição, acho, o estudo dos fluxos de trabalho. A gente teve que repensar os nossos fluxos de trabalho para pensar o que a gente poderia diminuir ou o que a gente poderia fazer dentro das etapas que não necessariamente passasse pela questão da necessidade de todos presencialmente. Isso foi extremamente importante de alguma maneira também porque impulsionou a projetos que às vezes estavam lá meio adormecidos que em função das demandas do dia a dia não iam para frente e de alguma maneira isso permitiu. a gente conseguiu colocar um número absurdo de informações dentro das bases de inscrições, a gente conseguiu inovar em alguns serviços, inclusive o serviço extremamente importante que surgiu durante a pandemia, mas que já era um projeto anterior, foi a, na verdade, a adoção da primeira certidão nato digital. O que é isso? Lembra que no primeiro momento eu falei assim, a equipe de certidões eles ficam, na verdade é uma equipe de paleógrafos que lê, que tem a habilidade de ler aquelas letras que às vezes a gente acha muito bonita, mas que às vezes é muito difícil, que varia de acordo com o tempo, com o papel, com a tinta, varia de acordo com a personalidade da pessoa. Então, assim, ler esses documentos, essa equipe faz, e essa equipe extrai informações desses documentos para gerar certidões para dizer assim, atesto que a Maria chegou no vapor, tal, no período de, em 1920, da Itália. Aí já, isso já, para a gente, pode parecer nada, mas aquele neto que queria provar para o que o pai, ou que, desculpa, que o avô veio da Itália, ele tem ali a prova, ele pode, por exemplo, exigir o direito dele de cidadania. Bom, aí, essa equipe, que antes fazia, produzia um documento, também em papel, já digitado e tal, mas, enfim, papel, agora, com esse estudo, com essa dedicação, e a dedicação, inclusive, da equipe que atende o usuário, a gente pôde fazer um trâmite, fazer de uma forma que todo o processo dele agora é digital. A pessoa pede isso da sua casa, a gente recebe por um sistema, os paleógrafos recebem o documento digitalizado, recebem o pedido do usuário, produzem essa certidão, a gente inclui essa certidão num sistema que parece simples, mas não é muito simples, que tem toda uma questão de legalidade, de direitos e tal, a gente pega, produz isso, manda para o usuário e ele recebe o e-mail dele, e aquilo tem tanta validade quanto um documento que a gente fica brincando lá de antigamente dizer que tem famoso carimbo de validade. Então, assim, isso foi um avanço enorme. Para além disso, a gente teve um desafio enorme também, porque dentro do ano de 2020 estava previsto da gente receber deslizantes. O que são deslizantes? Documentos, são estantes deslizantes dos depósitos que a gente tem, na verdade, dois depósitos enormes dentro do Arquivo Nacional, que só para vocês terem uma dimensão disso, cada depósito tem uma média de 14 por 30 de tamanho, e a gente simplesmente teve que retirar todas as estantes que estavam lá que eram fixas, tirar todo o acervo que levou à movimentação de mais de 10 mil caixas de documentos, levar para outro lugar, controlar onde estão essas caixas, da mesma forma, porque assim, a gente continua tendo que saber onde está, para receber esses novos, essas novas estantes que deslizam e que permitem que, na verdade, a gente consiga mais espaço. Isso gerou um movimento que envolveu mais de 50 pessoas. Claro que em etapas diferentes, em situações diferentes, em contratação de empresas, em movimentação de acervo, em controle, que a gente chama de controle topográfico, foi uma coisa gigantesca. E tudo isso, dentro da pandemia, tentando lidar com a questão do espaçamento, tentando lidar com a logística de como fazer isso com menos pessoas possíveis, tá? Isso também foi um desafio enorme que gerou uma necessidade de logística absurda e a gente está conseguindo entregar isso, isso é muito bacana. Pode passar? Bom, e aí, para além disso, obviamente que a gente não, o tempo inteiro eu falei aqui para vocês de atividades de planejadas, uma das atividades que a gente tinha planejado que era tão bem, tão importante quanto e que é um grande projeto do Arquivo Nacional, na verdade, vinculado aos mormons vinculado ao Family Search, que é o quê? Pesquisa sobre famílias. Os mormons, na verdade, eles têm um projeto muito grande que não é necessariamente do Arquivo Nacional, que eles fazem pesquisas genealógicas. E esse projeto, de alguma maneira, entrou também com acordo com o Arquivo Nacional para pensar na documentação que o Arquivo Nacional tem. É um projeto enorme com um prazo de 10 anos de execução e que tinha uma etapa importante para ser cumprida nesse ano, só que era um projeto de digitalizar, de tratar o documento e isso precisa fazer presencialmente. Foi um desafio parar, foi um desafio repensar e agora a gente retomou essa atividade tentando ser com o mínimo de pessoas possíveis ou com o isolamento necessário de espaço entre elas. Então, sim, a gente precisa que nem todas as pessoas estejam fazendo as outras atividades para que a gente possa incluir essas pessoas nesse local, espalhá-las para poder fazer esse trabalho que é um trabalho fantástico, que vai servir a muitas pessoas, mas que também foi um enorme desafio para poder executá-lo durante o tempo que a gente está vivendo de tentativa de isolamento entre pessoas. E, por final, eu falei aqui o tempo inteiro sobre como foi importante a presença da preservação, como foi, por exemplo, a gente em algum momento precisou da equipe de usuários, que atende usuários, então, só finalizei aqui dizendo também que para além da equipe de preservação, que foi fundamental nessa parceria com a gente para a gente conseguir avançar em qualquer coisa, também foi fundamental e a presença com o atendimento ao usuário, também foi fundamental a gente ter uma aproximação com a equipe de normalização, visto que, como eu me disse lá no início, a gente investiu muito na lógica da descrição, investiu muito na lógica de normalização das informações. Bom, eu ultrapassei o meu limite de, enfim, mais de tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Renata. A gente continua recebendo perguntas, a gente vai numa oportunidade seguinte, estar trabalhando temas, né, de uma maneira com mais tempo e talvez mais aprofundada, principalmente as questões relativas à segurança, como é que o servidor, como é que a gente pensou essa estrutura para os servidores, como é que a gente organizou, tem buscado, né, principalmente organizar esse trabalho de forma que a gente mantenha os nossos colegas em segurança e também permaneça com a manutenção dos serviços aos cidadãos. Então, Renata, eu me despeço agora com você, você vai continuar conosco, de retornar em seguida, e eu vou trazer o Antônio Laurindo, que é coordenador de documentos audiovisuais e cartográficos, para iniciar a apresentação dele. Tchau, tchau, Renata. Até breve. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Anufi. Olá, pessoal. Ah, desculpa, já. Desculpa. Eu só vou pedir licença para você, para eu sair da sala, porque aí você comece a sua apresentação. Eu já estou saindo. Muito obrigado. A sua parte. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve no Arquivo Nacional, que, desde o início dessa pandemia, foi um grande objetivo nosso ter esse contato direto com a sociedade e com os usuários do Arquivo Nacional. A gente viu que, de uma hora para a outra, todos estávamos bem inseridos nas redes sociais e na internet e, como uma instituição pública, tínhamos também essa missão de estar cada dia mais próximo de vocês. Aluf, pode passar, por favor? Obrigado. A missão aqui é bem difícil porque eu serei porta-voz de uma equipe de 30 pessoas, pessoas que eu agradeço, né, essas servidoras e esses servidores que trabalham na coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos. Apesar desse nome, essa coordenação também abarca os documentos iconográficos e os documentos sonoros. Então, eu agradeço a todos vocês. O valor do acervo do Arquivo Nacional, ele já é bem conhecido, né, tanto no Brasil como fora do Brasil e aí eu gostaria de destacar o valor também dos profissionais do Arquivo Nacional, né. O Arquivo Nacional, ele se faz grande por conta do seu acervo, da sua missão e também por conta das pessoas que trabalham com esses acervos. Então, eu, agradeço a todos que desde o início da pandemia praticaram a solidariedade, a empatia, podem ser palavras hoje gastas, né, com o tempo, que foi muito falado no início, mas a gente pôde perceber isso, né. De uma hora para outra, as nossas práticas tiveram que mudar, o deslocamento foi interrompido e a gente precisou fazer um planejamento. E é um planejamento que teve uma participação ativa dos servidores, um plano de trabalho que os próprios servidores puderam dizer o que seria possível de acordo com a capacidade, de acordo também com os aparatos tecnológicos que cada um possuía em suas casas e sempre em consonância com a coordenação geral e também com o interesse da administração pública. E com o tempo isso foi sendo aperfeiçoado, como a Renata colocou, não achávamos que a pandemia fosse durar tanto tempo e com a pandemia chegando já a dezembro, o planejamento feito lá em março foi aprimorado e sempre muito bem monitorado, muito com a participação dos servidores e também com envios de relatórios para a coordenação geral, para a direção geral do Arquivo Nacional e também para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pode passá-los, por favor. É, até passou, mas eu vou falar o nome das equipes. As equipes são equipes de processamento técnico de documentos audiovisuais, sonoros e musicais, equipes de processamento técnico de documentos cartográficos, que o supervisor até pediu para eu falar, lembre que é o setor que recebeu uma ordem ao mérito da cartografia, então já está registrado, Zé Luiz. É a equipe de documento de processamento técnico de documentos iconográficos, é a equipe da eleição de edição de vídeo e a equipe da eleição de som. Isso tudo é importante que documentos audiovisuais com o tempo foi mudando essa nomenclatura também, porque eram chamados de documentos especiais e hoje já não se usa mais documentos especiais e tem um autor australiano, o Ray Edmondson, que diz que devemos chamar os documentos pelo que eles são, não pelo que eles não são ou colocá-los num pacote como documentos especiais, então temos toda essa diversidade de documentos no Arquivo Nacional, esses gêneros documentais. Agora sim. O grande objetivo no primeiro plano de trabalho lá em março foi tentar aprimorar as descrições no sistema de informações do Arquivo Nacional. é importante destacar o lugar de onde a gente está falando. A gente está falando de um arquivo público, um arquivo público nacional e de documentos arquivísticos, documentos que possuem relação uns com os outros. A Renata apresentou os documentos textuais, documentos escritos e os documentos custodiados pela coordenação de documentos audiovisuais cartográficos possuem relação com esses documentos escritos. e essa relação fica bem nítida, fica fácil de perceber quando esses documentos estão descritos no sistema de informações do Arquivo Nacional. E isso foi o principal objetivo, colocar mais informações nesse sistema, melhorar essas informações, oferecer melhor o contexto de produção desses documentos, que é a razão de ser também de um arquivo, colocar as peculiaridades de um documento arquivístico. A gente sabe que com a internet existe uma expectativa de se encontrar num sistema como se fosse um Google. E o nosso compromisso é oferecer o contexto desses documentos, para que o pesquisador, quem for utilizar aquele documento, possa ter uma compreensão melhor daquilo que ele está acessando. E mais do que nunca isso é importante, ainda mais quando documentos são tirados do seu contexto para provar algo que muitas vezes não tem relação com o objetivo daquele documento. Então, é o nosso papel oferecer melhor esse contexto. E eu peguei um exemplo de uma página do CIAN, do Sistema de Informações do Arquivo Nacional, de um fundo que possui diferentes gêneros documentais, para que vocês possam entender um pouco como isso se apresenta no sistema. Então, foi isso que a gente fez bastante e continua fazendo e sabe que tem que continuar fazendo e o retorno também dos usuários tem impactado bastante nesse trabalho para a melhoria dessas informações no sistema. Pode ser a próxima. Eu percebo que eu estou falando muito já, meu tempo já deve ter avançado, mas vamos lá. Além disso, realizamos a gestão de depósito do ponto de vista do arranjo físico dos documentos, isso mais lá no início do ano. Prestamos também orientação técnica, até por uma determinação judicial, fizemos uma 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 visita técnica presencialmente em São Paulo, que é essa segunda foto, também atendemos no Arquivo Nacional, como a Mariana está ali, com o devido distanciamento, com a utilização de máscara, também fizemos o registro audiovisual dos eventos institucionais por meio da ilha de edição de vídeo do Arquivo Nacional. Pode ser a próxima. por meio da ilha de edição de vídeo e da ilha de edição de áudio, foram criados representantes digitais, matrizes e derivadas de documentos audiovisuais e sonoros, visando a preservação e o acesso. Então, foi um momento de organização desses representantes digitais, de atribuição de notação e de uploads desses representantes digitais no sistema de informações do Arquivo Nacional. sempre visando a preservação do conteúdo desses registros e também o acesso. Um outro ponto que é importante destacar nos documentos audiovisuais e sonoros é que ele sempre requer um aparato tecnológico para serem compreendidos. E por isso tem uma dificuldade maior e uma dificuldade que não é só do Arquivo Nacional, mas de todos os arquivos e cinematecas de qualquer documento que é muito dependente de tecnologia. A Renata falou de um documento textual que pode requer um especialista na leitura paleográfica. O documento audiovisual, se ele não for colocado numa máquina, ele não vai poder ser compreendido. Então, assim como um documento mais antigo depende de um especialista em paleografia, os documentos audiovisuais e sonoros eles dependem de um aparato tecnológico. O próximo ano ficou. Foi um momento também que no Arquivo Nacional como um todo fizemos termos de referência, documentos de formalização de demanda para aquisição de bens e contratação de serviços. Sempre visando melhorias no processamento técnico e na preservação do acervo. Então, as pequenas conquistas elas são muito comemoradas como desse termo de referência para etiquetas para os estojos de películas. Então, isso foi possível, a gente construiu todos os instrumentos administrativos para que essa contratação fosse feita e, quando for possível, haverá uma melhor identificação das embalagens que armazenam as películas cinematográficas. Além disso, também tivemos o conserto das mesas de revisão de películas cinematográficas. Então, são conquistas que deixam a gente bem feliz e, além disso, também entrou no planejamento estratégico do Arquivo Nacional uma verba específica para a digitalização de películas cinematográficas. É um processo que já existe, foi feito todo um estudo para como seria a saída desses representantes digitais com a participação da coordenação de preservação do acervo, tudo isso muito num diálogo com os especialistas. Pode ser a próxima? como um instrumento auxiliar, também foi elaborado um guia de fundos e coleções de imagens em movimento. O principal instrumento de pesquisa do Arquivo Nacional é o CIAN, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Mas, sentimos a necessidade também de elaborar um guia bem genérico, bem sucinto, que remete ao CIAN. E por que esse guia também de imagens em movimento? É que no acervo de imagens em movimento temos muitos filmes depositados em regime de comodato e precisamos sempre dizer, voltando, estamos no arquivo público, dizer tudo que é custodiado pelo Arquivo Nacional. E esse guia dá esse grande panorama, ele foi o primeiro e pretendemos fazer para os outros gêneros documentários, nós também. Próximo. Lá em julho, agosto, iniciamos essa série de encontros com o acervo, hoje estamos com essa edição especial, mas começamos lá em julho e agosto com esse objetivo que a Luf também falou no início, de estar em contato mais direto com a sociedade, com os usuários do Arquivo Nacional. Iniciamos um encontro com os acervos audiovisuais, depois com os acervos, na verdade, iniciamos com os acervos cartográficos, depois os audiovisuais, depois os iconográficos e, por fim, com os acervos sonoros. também tivemos uma preocupação de elaborar notícias sobre as atividades que estávamos realizando no trabalho remoto. Então, a gente criou uma notícia para que a assessoria de comunicação do Arquivo Nacional pudesse divulgar pelo seu site, pelas mídias sociais, sobre a disponibilização de novos títulos de filmes que foram colocados no CIAM, também sobre o processamento técnico do acervo do IBASE, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, eu acho que é isso, que foi fundado pelo Betinho. E também olhamos para o acervo procurando contextualizar o que estamos vivendo da pandemia como uma forma também de prestar homenagens aos profissionais de saúde. Então, o acervo do Correio da Manhã é um acervo riquíssimo, então, encontramos lá fotografias de campanhas de vacinação, que é algo que a gente espera que aconteça logo aqui com a gente também, para que o acervo do Arquivo Nacional também pudesse dialogar com o contexto que estamos vivendo. O próximo? Também colaboramos com ações de difusões do Arquivo Nacional, gostaria de destacar esse que é, está pequeno aqui para mim, mas é dos pracinhas, que a equipe de pesquisa do Arquivo Nacional ficou bem feliz que pôde utilizar nessa exposição virtual documentos sonoros, documentos que ainda não tinham sido tão explorados nas ações de difusão e que puderam ser, estão compondo essa exposição virtual. Então, convido até vocês a visitarem exposições virtuais do Arquivo Nacional, além também de prestar o tempo todo um atendimento para a assessoria de comunicação do Arquivo Nacional, para a equipe de pesquisa, para que as redes sociais do Arquivo Nacional pudessem estar o tempo todo atualizadas. O próximo? Atendemos também solicitações à imprensa, que foi algo que aconteceu bastante também, sobre a Copa de 50, então foi um atendimento bem longo para a BBC de Londres e depois ficou um especial bem importante sobre a Copa do Mundo e também sobre o acervo cartográfico do Arquivo Nacional, que o mote, inclusive, dessa reportagem era sobre o acesso online nesse contexto de distanciamento social. Então, são, destaquei esses dois que vocês também conseguem encontrar. Próximo? e já estou chegando no final, destacar essa ação que o Arquivo Nacional teve por meio do Arquivo em Cartaz, que é o Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que quando a instituição se colocou presente de forma ativa nessa questão da pandemia, dos registros desse momento que estamos vivendo. Então, por meio do Festival de Cinema, podemos discutir o trabalho nas instituições, o que as instituições estão fazendo para o registro desse tempo presente, uma revista também que vocês conseguem ter acesso, uma revista que é pautada muito em relatos de experiência e recomendo um relato especial que é do nosso colega servidor Marcos Alves, que foi um relato que nos emocionou muito, que ele até diz que já pode se aposentar, mas que o momento também da pandemia, do trabalho remoto, fez ele repensar o trabalho e uma vontade de continuar trabalhando. Então, trazer também alguma reflexão positiva para esse momento que está sendo tão difícil para todos nós. então, eu recomendo que vocês leiam essa revista. Os servidores também participaram da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Arquivo Nacional, de um grande projeto do Arquivo Nacional, que é o Cenários Prospectivos SIGA 2035. Além disso, representou o Arquivo Nacional na Assembleia Geral da Federação Internacional de Arquivos de Filmes, também na Assembleia da Coordenação Latino-Americana de Arquivos de Imagens em Movimento e também na Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Eu não sei se tem mais um. Tem mais um? Só mais uma coisinha. Assim como já citado pelo Tiago e também pela Renata, os servidores da Kodak também se capacitaram bastante durante esse período. O resultado dessa capacitação, ele acontece de forma bem imediata, desde cursos da Escola Nacional de Administração Pública até cursos mais voltados para o processamento técnico e, além disso, os servidores foram convidados a participarem de eventos de outras instituições, podendo compartilhar também o trabalho que realizam no Arquivo Nacional. Eu acho que é mais ou menos isso. Também estou aberto para as perguntas. Muito obrigado a Luf, Tiago, Renata e a todos que estão assistindo. Obrigada, Antônio. Agora, obrigado também aos usuários e ao público que está acompanhando a gente, mandando as suas perguntas. Acho que agora é o momento a gente, eu vou convidar os outros especialistas para voltarem à sala para que a gente comece a conversar com o público que a gente está nos acompanhando. Seja bem-vindo de volta, Tiago e Renata Barbato. Bom, de uma forma geral que nós vimos aqui exposto pelos especialistas, cada um dentro atuam no gerenciamento das equipes técnicas do Arquivo Nacional, a gente pretendeu, de alguma forma, atuar em duas frentes. A primeira dela é de respeito ao interesse do público na manutenção dos serviços prestados pelo Arquivo Nacional ao cidadão. Então, houve um grande esforço em relação a isso e também nós gostaríamos, como há interesse pela sociedade do que a gente tem feito, nós aqui estamos de alguma maneira dando oportunidade, enfim, e nos abrindo ao diálogo, de forma muito franca, nos aproximando da sociedade, porque esse é o papel de todos nós como servidores públicos atuantes num serviço público. Também, de alguma forma, atuar, mostrar, compartilhar com outros serviços de arquivos, museus e bibliotecas os desafios que têm sido de uma maneira, como foi bem colocado para vários, pelos coordenadores, os especialistas em suas perspectivas e que se complementaram, porque eu acho que as falas foram positivas nesse sentido. Então, nós também estamos aqui dialogando com esse público. Tentamos estabelecer uma linguagem acessível em que o público, de um modo geral, pudesse entender o nosso trabalho, porque, como dissemos algumas vezes durante a apresentação, a intenção maior desse encontro é aproximar a sociedade do trabalho do trabalho que o Arquivo Nacional realiza para a própria sociedade e fazer com que eles entendam todos os desafios e também alegrias que nós enfrentamos ao trabalhar com esse acervo. Aqui todo mundo é apaixonado pelo arquivo, apaixonado pelo seu trabalho. Então, obrigada a todos. Como mediador, eu queria colocar algumas perguntas e que a gente pode conversar. Algumas do Thiago já até respondeu no Facebook, mas acho que a gente pode conversar aqui para que todo mundo entenda. Um aspecto abordado pela nossa colega Mariane Pinto de respeito ao interesse. Ela fala assim, Bom, e aí, Mariane, desculpa, estou me apropriando aqui da sua fala, mas de grosso modo o que a Mariane pede para que a gente aborde? Bom, já que vocês estão falando sobre enfrentamento, sobre desafios da pandemia, quais são as medidas de proteção aos servidores? Como é que vocês estão atuando? Então, assim, essa é uma pergunta, eu acho que ela é importante que todos nós podemos aqui brevemente falar sobre isso, questões de EPI equipamento de proteção individual, distanciamento, né? É importante dizer que é um grande desafio a área técnica está aqui, como eu disse no começo, o Arquivo Nacional ele é composto de outras grandes áreas, cada um dentro de um papel de um serviço de arquivo, seja difusão, gestão de documentos e também a administração que dá suporte a todos nós. Mas nós estamos aqui de alguma maneira falando diretamente com vocês uma perspectiva da área técnica, tá? E por sermos uma área técnica é estarmos lidando, é nossa responsabilidade o acervo do Arquivo Nacional e eu acho que a apresentação de todos os colegas aqui ficou claro, o desafio, né? Da materialidade dos documentos e também dos documentos na digital, como é que a gente se transformou, é importante também dizer que para a manutenção de alguns serviços, né? prioritários do Arquivo Nacional é necessário que alguns servidores públicos estejam no Arquivo Nacional, tá? E por isso eu devolvo aí a pergunta para vocês, para a gente conversar sobre as nossas impressões, sobre as medidas que estamos tomando em relação à proteção individual dos servidores e também desses serviços. Tiago, você gostaria de começar? Posso começar, sim, sem problema. Atualmente, como eu disse um pouco antes, a coordenação de preservação de acervos, ela esteve presente aqui com dois servidores, eu e o engenheiro florestal Marcelo Alvitch, fazendo essa vistoria nos depósitos e éramos pouquíssimos aqui, mais a segurança patrimonial, mas usando as máscaras, com menos pessoas, é importante frisar que o Arquivo Nacional afastou todos os servidores que, como, afastou todos os servidores, mas não só, especialmente os servidores do grupo risco, inclusive dos servidores terceirizados, da segurança patrimonial, da limpeza, a instrução normativa, ela resguarda os servidores, mas não a equipe terceirizada, mas mesmo assim o Arquivo Nacional se colocou à frente e afastou essas pessoas. Então, nós estávamos trabalhando com o quadro reduzido, mas nos dispusemos da melhor maneira possível, estávamos com menos pessoas e aumentando gradativamente de acordo com a quantidade de atividades que nós voltamos a realizar, mas sempre mantendo esse afastamento com poucas pessoas, ou no máximo um sistema de rodízio onde as pessoas frequentam a instituição no máximo uma vez por semana. Atualmente, nós temos aqui no Arquivo Nacional alguns tótens de álcool em gel que também foram instalados em algumas paredes próximas ao elevador, estão ocorrendo algumas algumas instruções diretamente oriundas das coordenações de administração juntamente com a coordenação de preservação de acervo. Nós estamos trabalhando da melhor maneira possível, estamos fazendo o que nós podemos fazer dentro de tudo que a gente pode fazer a ponto de não pararmos totalmente as atividades que são estritamente necessárias. Também desenvolvemos um infográfico que a Renata vai poder falar melhor e eu até quero já passar a palavra para ela que eu acho que é a melhor uma das melhores coisas que a coordenação geral de preservação na figura da Renata da CODIS pode fazer pela gente. Bom, na verdade eu fiz a parte da produção da imagem mas o conteúdo de fato foi um esforço de toda a coordenação inclusive com o apoio intenso da preservação que se não fosse a equipe de preservação super antenada o que estava produzindo de conhecimento naquele momento para a gente poder estabelecer algumas metrias de como fazer ter algumas referências de como fazer com certeza a gente não teria conseguido produzir a infografia só retomando sobre a questão da preocupação com o contrato com os servidores e com as pessoas que estão aqui quando eu por exemplo falei do retomado das atividades com o Family Search existia no projeto original a ocupação de oito pessoas dentro de uma sala o que é comum porque dentro do trabalho numa lógica normal isso não é um problema e aí para que a gente pudesse colocar o projeto à frente a gente precisou de duas salas a gente teve que uma outra sala que estava vaga porque as pessoas estão em trabalho remoto a gente teve que utilizar para distribuir para manter a risca a questão de que as pessoas precisam ficar a um metro e meio de distância no mínimo então assim o tempo inteiro quando as coisas foram planejadas até mesmo quando a gente se viu em situações de tensão de pensar como fazer porque a gente obviamente quando a gente vai pensar nessas coisas a gente se vê em dilemas em pensar como vai ser isso também foi pensado para que em momento nenhum a gente tenha situações que coloquem as pessoas que estejam trabalhando no Arquivo Nacional em risco então assim só para frisar isso para a gente entender que inclusive isso mudou a logística do trabalho a gente teve que mudar o fluxo para poder atender a essa mudança e sobre a infografia esse documento que eu até mostrei mas às vezes é mais difícil de ver numa apresentação ele contém informações voltadas para os servidores de uma forma geral e aí o que fazer por exemplo no início agora a gente já tem uma percepção mais clara mas no início tinha coisa de como lidar com a máscara como se pode botar a mão se não pode a infografia explica isso e aí a gente foi buscar as explicações científicas para as coisas por que não tirar a máscara de determinada forma a infografia está explicando isso é o tipo de coisa como colocar a máscara o distanciamento usar em detrimento a usar álcool em gel e lavar a mão melhor lavar a mão óbvio que o álcool em gel é o tempo inteiro mas lavar a mão primeiro está sempre nessa lógica esse tipo de detalhe essa infografia tem a gente também fez uma brincadeirinha dizendo o que fazer e o que não fazer não se faz isso pensando mais na questão dos documentos o que não fazer com o documento não é borrifar por exemplo eu tenho vou usar álcool e eu vou limpar toda a minha mesa sim é uma indicação que você toda hora limpe a sua mesa de estação de trabalho isso é uma indicação da infografia mas em momento nenhum você borrifar por exemplo um documento porque isso corrói o documento então assim a gente foi buscando esse tipo de informação que parece simples mas no dia a dia principalmente para quem não está acostumado com a área a gente estava entendendo que essa infografia circularia isso é fundamental para que as pessoas tenham noção lembrando também que a gente trabalha com técnicos dentro do arquivo nacional mas outras pessoas circulam lá não só os técnicos então assim é importante que todas as pessoas tenham ciência desse tipo de tratamento e até mesmo o tempo por exemplo de manuseio do documento eu pego um documento depois outra pessoa pega o documento outra pessoa pega o documento isso é saudável? não, não é o ideal é que esse documento de alguma maneira seja fique no isolamento por um tempo até que outra pessoa possa pegar é claro que se a gente usa a luva bota a máscara cumpre todos os padrões a probabilidade de a gente ter um problema com isso isso é muito pequeno mas ela existe então assim todos esses cuidados foram tomados e todas essas informações estão nessa infografia inclusive é no caso de de suspeita o que fazer como reagir tudo isso a gente tentou deixar muito claro para que as pessoas pudessem se sentir bem confortáveis principalmente aquelas que teriam que voltar porque assim é um efetivo menor é um efetivo que a coordenação teve na verdade uma felicidade muito grande como o Antônio falou das pessoas repensarem sobre seus trabalhos inclusive outras áreas serem voluntárias para participar de atividades que não estavam previstas na sua na sua no seu planejamento inicial foi bacana porque aí deu para ver muito o amor que as pessoas têm pelo arquivo porque muita gente foi para lá dedicando a realmente a coisa acontecer a realmente a coisa fazer porque sabia que a gente precisava de alguma maneira também dar conta de algumas atividades mas assim muita gente na verdade é um pouco na verdade era muita gente no sentido assim a gente pode pensar no efetivo e todo mundo fala assim olha só estamos em estado de alerta a gente não sabe está todo mundo com medo óbvio que no primeiro momento todo mundo assumiu a quarentena e acho que os primeiros meses de fato foi o mínimo do mínimo e o Tiago estava sempre lá porque precisava ver a questão do acervo o mínimo e à medida que a gente foi conhecendo como funcionava a coisa como poderia ter uma segurança maior a gente foi vendo voluntários de pessoas também tentando se ajudar e acho que isso é uma coisa que foi bem bacana da quarentena que é ver a quantidade de rede de solidariedade que também se coloca nisso e o quanto as pessoas amam o trabalho que fazem mas acho que no dia a dia a gente acaba não enxergando muito isso enfim acho que tentem dar uma visão geral do que era infografia acabei entrando em outras questões também Obrigada Renata Antônio você quer colaborar com algum aspecto em relação a questão da segurança? Eu acho que falaram tudo assim eu acho que o destaque é desse contato sempre direto que o Arquivo Nacional manteve com seus servidores e agiu sempre com muita responsabilidade então preservando a vida e preservando o acervo então o Arquivo Nacional agiu assim no início e continua agindo então e isso que a Renata falou do infográfico tudo isso pesquisa contato com instituições da Europa que já tinham passado por uma fase e como eles estavam fazendo então isso tudo assim eu acho que é importante destacar de novo de que lugar falamos do Arquivo Nacional o Arquivo Nacional inclusive foi solidário com os hospitais com sessão de máscara no momento que voltava assim como a Feocruz fez o Arquivo Nacional a Feocruz e também a primeira iniciativa salvo engano desculpe os colegas mas se eu estou cometendo alguma alguém estiver aí acompanhando pode dizer mas acho que foi o Arquivo o Arquivo Central da Unguio que tomou a primeira iniciativa e aí se gerou uma rede de solidariedade entre as instituições de guarda porque nós usamos regularmente luvas máscaras EPIs completos e são os mesmos eram os mesmos itens utilizados pelo serviço de saúde que faltaram em algum momento então o Arquivo Nacional também praticamente zerou os seus estoques e doou esse material para que o Ministério da Justiça fizesse a distribuição bem lembrado Antônio então é isso acho que a gente pode tem outra tem uma outra pergunta acho que a gente pode recebemos aqui um agradecimento em relação às certidões de Nato Digital esse foi um grande esforço que envolveu duas três áreas do Arquivo Nacional a coordenação de administração né pela divisão de arquivo e protocolo a coordenação geral de processamento e preservação de acervo e também a coordenação de acesso e difusão documental que é responsável pelo atendimento aos usuários é uma das suas atribuições é importante dizer que todo o planejamento né o retorno controlado a algumas atividades ela se pautou também nos critérios né de prioridade de ativação dos serviços aos usuários tá houve um estudo e por isso essa certidão digital também né esse modelo ele foi é uma resposta né é do Arquivo Nacional é ao serviço que presta então atualmente o cidadão ele recebe em casa a sua certidão de comprovação de ascendência estrangeira é temos aqui uma pergunta que o Thiago já respondeu mais desrespeito ao interesse da nossa colega Gabriela Ayres sobre o movimento que o Arquivo Nacional tem feito sobre a preservação de páginas web sítios web né aí eu até tomo a licença aqui para parafrasear o nosso amigo Antônio a gente também tem que dizer o lugar que a gente fala né nós somos um arquivo que cuida do acervo do Executivo Federal e portanto esse essa preservação de sítios né web de páginas web de respeito a entidades de governo do Executivo Federal o Arquivo Nacional ele tem um primeiro né digamos assim recolhimento e que não é realmente algo que nós estamos buscando a comissão na página da Comissão Nacional da Verdade após a instinção ela é administrada pelo Arquivo Nacional ela foi congelada e está sobre o nosso domínio no entanto nós temos buscado recentemente fizemos até reunião com a equipe do Arquivo Nacional do Reino Unido também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul grupos de pesquisa que tem atuado investido também nesses aspectos práticos e aí práticos além dos teóricos né no nosso caso tem que ser prático de como é que nós vamos começar a preservar os sítios as páginas estamos em desenvolvimento disso Tiago você queria fazer alguma alguma contribuição sobre o assunto não Luf na verdade acho que você já tinha finalizado bem você já tinha encaminhado bem a questão toda está focada nisso que você falou não tem muito a contribuir acho que você já tinha falado muito bem que você tinha para completar a gente falando aqui a gente vai acabar chegando em uma olhada Tiago tem uma pergunta que eu achei super oportuna e Renata eu acho que foi feita para você a nossa colega Gabriela Aires também obrigado pela participação Gabriela pela atenção ela está perguntando se a gente utiliza algum tipo de software para transcrição de documentos está aí a sua oportunidade de falar sobre o investimento de pesquisa que a gente vai fazer em breve olha essa pergunta de fato mexe inclusive com o meu coração bom atualmente o Arquivo Nacional não utiliza nenhum tipo de software para fazer isso no entanto e aí já abro logo um sorriso existe uma na verdade já começou a a a se desenvolver na verdade um projeto de pesquisa e também já de aplicação porque na verdade a pesquisa de TI isso a gente tem é uma proposta junto com a equipe de informática do Arquivo Nacional na verdade eles existe o coordenador Maximiliano ele é um pesquisador de inteligência artificial e aí ele muito empolgadamente apresentou para a gente a possibilidade que a gente poderia usar desse conhecimento para se criar dentro do Arquivo Nacional mesmo um software interno para produzir isso sendo que não é simplesmente um software desses mais simples é o que ele fica brincando de vai ensinar o robozinho então o projeto é um projeto que vai um software vai fazer a leitura a partir da imagem digitalizada e aí a ideia é que à medida em que a gente vai informando para o software informando para a base que ele vai ter de registro de informações as letras e cada vez mais acertando à medida em que ele for acertando a gente está dizendo que está dando certo ou corrigindo letras ele vai aprendendo e aí ele vai começar a fazer aquilo sozinho inclusive isso abre um espaço para uma infinidade de coisas dentro da arquivologia eu não sei se os arquivistas de forma geral conseguem enxergar isso mas eu fiquei absurdamente deslumbrada quando me vi na possibilidade de participar desse projeto porque ele inclusive pensando que esse sistema agora que vai ser inclusive é o fato de ser desenvolvido dentro do próprio Arquivo Nacional implica da gente não ter que pagar determinadas licenças implica numa série de coisas que são fundamentais e o estado produzindo conhecimento isso é sensacional e aí além da gente não estar preso a essa série de coisas esse tipo de conhecimento produzido ele pode gerar outros documentos como por exemplo já existem também na inteligência artificial a leitura de resumos por exemplo dentro de textos então se a gente pode por exemplo pegar um documento do século XVI ler e aí depois a gente pode a partir da leitura dele inclusive fazer também inteligência de principais palavras e ver quais são os assuntos e tal a gente tem aí um avanço por exemplo no que a gente pode pensar em elementos novos para descrição arquivística ou para recuperação da informação então assim o arquivo não tem mas o arquivo está desenvolvendo e eu acredito que em poucos meses a gente já vai ter experiências muito positivas em relação à leitura de documentos que a gente tem dentro do nosso acervo então assim obrigado pela pergunta Aluf eu só queria destacar fazer um pouco voz com a Renata aqui de agradecer a coordenação de tecnologia da informação do arquivo nacional que ela foi extremamente importante para a gente não só nesse período anterior mas também principalmente nesse período da pandemia dando suporte para os servidores da preservação digital para a gente trabalhar para a gente desenvolver os próprios TRs e as DFDs das nossas demandas dando suporte para preservação para tratamento técnico para tudo eu acho que é muito importante frisar a importância da coordenação de tecnologia da informação para a preservação do acervo que nesse momento foi extremamente crucial para todos nós só queria fazer esse destaque bom sim é importante né que a gente destaque essa participação e essa qualificação da nossa equipe de TI é uma TI qualificada para o serviço de arquivo a figura do Maximiliano que é ele está se doutorando em informática com pesquisas bem avançadas a respeito de inteligência artificial então é lógico isso é só um caminho né a gente fica entusiasmado mas a gente sabe que vai ter muita coisa pela frente e esse é só né uma iniciativa então acho que foi bacana a pergunta e Tiago obrigada também e eu queria fazer assim uma questão é Daniele Cavalieri Brando ela pede para a gente explicar um pouquinho nosso tempo já está ele já está esgotando quer dizer até já passou um pouquinho então a gente vai responder mais duas perguntas e aí a gente encerra tá então a Daniele queria saber um pouquinho sobre essa essa parceria entre a Family Search e o Arquivo Nacional e aí eu peço licença aos coordenadores para estar falando porque eu sou a gerente técnica desse projeto né inclusive nós vamos fazer uma apresentação aqui né para para o público que nos assiste especializado né para arquivos públicos nós faremos uma apresentação do ponto de vista prático no evento que sobre arquivos estaduais no encontro que o Conarck está promovendo nesses próximos dias então vai existir uma oportunidade a gente está falando especificamente sobre essa parceria e os impactos para os arquivos públicos tá então fica o convite aí mas de grosso modo Daniele o que o Arquivo Nacional celebrou é um acordo de cooperação técnica a Family Search ou os mormons eles atuam em todos os arquivos no mundo como o Renato explicou em busca de informações genealógicas por questões religiosas tá então ele atua só no Arquivo Nacional há 40 anos ao longo do tempo né esses procedimentos de captura de imagem eles têm interesse porque eles buscam a captura de imagem pra ir atrás de nomes e a partir disso ter informações genealógicas então eles fizeram um grande trabalho principalmente em documentos relativos à entrada de estrangeiros né e nós vamos continuar numa segunda fase celebramos o maior acordo desse porte da América Latina que vai ao longo aí entre 5 e 9 anos a Renata vai me matar porque a gente cobra prazo ela diz bom 10 anos porque o volume é gigante mais de 83 milhões de imagens e aí o Arquivo Nacional do Brasil vai oferecer um grande repertório de itens documentais e de imagens que vão poder ser acessadas de casa mas também para comprovação de direitos para questões genealógicas mas também servirá muito aos pesquisadores pesquisadores de sobre os estudos grandes estudos demográficos grandes estudos também de migração enfim isso vai ser vai ser um grande aporte para para muitas muitas áreas do conhecimento e um grande serviço prestado ao cidadão vale lembrar que essa parceria ela foi estabelecida porque era quase inviável que o Arquivo Nacional com a sua força de trabalho nós fizemos o cálculo do projeto nós levaríamos mais de 50 anos para realizar entrega fazer essa entrega à sociedade então realmente esse acordo de cooperação técnica ele é bem vindo e ele é estabelecido entre as ele é concebido de acordo com as práticas e normas de boa conduta do Arquivo Nacional em relação ao tratamento preservação digitalização dos acervos para fazer a nossa última pergunta só um minutinho aqui que eu estou acompanhando pelo Facebook só um segundinho que tem mais uma pergunta bom acho que não sei se não sei se vocês eu acho que as perguntas elas realmente de um modo geral já foram você está vendo alguma aí Antônio? sim é da Gabriela que aí eu até pedi ajuda da nossa colega Cristina Ruti para perguntar para especialista eu posso ler a Luf? pode pode você mostrou Antônio você mostrou uma imagem do Cian e ressaltou a diferença com uma busca no Google por exemplo como está a questão do uso do uso do modelo conceitual RIC no âmbito do AN e o AN não tem a ambição de usar das tecnologias semânticas como o Wikidata para programação do arquivo sei que já lançaram o Wikiconcurso então a gente foi na fonte com a Cristina Ruti ela ela informou que está em estudo e que o próprio Conselho Internacional de Arquivos ainda não tem tudo fechado faltam os textos finais e os exemplos no aplicativo do RIC e como a Gabriela já colocou o Arquivo Nacional sim está inserido no movimento WIC acho que a Luf também pode esclarecer melhor isso sim obrigado por você estar acompanhando a gente Gabriela e com perguntas tão próprias que dá a oportunidade de a gente estar dividindo com vocês alguns projetos e ambições e planos técnicos do Arquivo Nacional em relação nesse exato momento também é um projeto estratégico do órgão o novo CIAM que na verdade é a reestruturação do grande sistema de informação do Arquivo Nacional esse a gente está ele tem previsão de ser concluído entre 3 e 5 anos mas nós vamos remodelar todo o sistema já tem sido feito para mais de um ano o trabalho entre as equipes todas as áreas do Arquivo Nacional levantando requisitos estudando propostas linguagens experiência de usuário então o que a gente busca com isso é trazer uma nova forma de acesso ao conteúdo do Arquivo Nacional voltando aí as palavras do nosso colega do Antônio o lugar de onde a gente está falando nós somos um arquivo público os nossos documentos eles são arquivistas e eles têm características próprias eles precisam estar contextualizados e as nossas bases de dados não podem promover a perda do contexto arquivístico sob prejuízo do próprio entendimento e da narrativa daqueles documentos para a sociedade de um modo geral então estamos preocupados nisso estamos estudando também foconomia aspectos abordagens linguagens e o RIC temos acompanhado inclusive o Arquivo Nacional ele fez promoveu uma palestra com o Vitor da Fonseca que é um dos representantes junto ao Conselho Internacional de Arquivos da parte de descrição e normalização arquivista logo em que o documento foi lançado estamos acompanhando bem de perto todas as discussões desse modelo como será esse modelo e o Arquivo Nacional certamente vai acompanhar já estamos estudando sobre isso então queria passar a palavra final aos nossos colegas se eles querem se despedir do público antes da gente encerrar Renata com você Renata seu microfone está fechado Renata desculpa gente obrigado Thiago então agradecer na verdade é sempre uma uma boa oportunidade da gente abrir para a gente falar um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo dentro das instituições públicas para que as pessoas possam dar um feedback às vezes das suas questões ou até mesmo para que elas possam sanar parte da dúvida e entender o que a gente está fazendo que eu acho que é fundamental a gente trabalha em uma instituição que possui um desconhecimento de parte da população do que se trata então assim esse é sempre um momento muito bom e espero que tenham aproveitado espero que tenha falado também de uma forma que consiga ser concebível tanto pelas pessoas da área quanto pessoas que estejam simplesmente assistindo por curiosidade o que é muito bom Obrigada Renata Tiago por favor Eu faço coro com as palavras da Renata nós nos colocamos à disposição afinal nós somos uma instituição pública nós servimos ao público estamos aqui para sanar qualquer questionamento técnico ou qualquer tipo de enfim de demanda social que venha a surgir nós estamos sempre à disposição aqui e esse tipo de evento como diz a Renata acaba aproximando a gente das pessoas voltando àquela questão anterior que é o principal da gente estar aqui nós estamos no meio de uma pandemia é uma situação difícil para todo mundo então está todo mundo dentro de uma nova realidade tentando se adaptar e a gente está sempre num sistema de ajuda mútua aqui e a gente se coloca à disposição não só para a sociedade em geral mas também para os servidores que também estão nos assistindo que nós não nos furtamos de nenhuma responsabilidade que venha a cair sobre a gente qualquer coisa estamos sempre à disposição para atender qualquer pessoa que queira vir trocar uma ideia ou qualquer coisa necessária ou que queiram tá bom? Obrigado gente Obrigada Thiago Antônio por favor Eu quero reforçar também o aspecto humano então eu não vou falar por mim eu vou ler uma citação do Ray de Monks que ele diz o seguinte quando se esgotam as possibilidades de acesso oferecidas pelo consulta às bases de dados pode-se ainda apelar para o elemento humano solicitar ajuda e os conselhos dos curadores dos arquivos bons conhecedores de seus acervos catálogos e bases de dados nunca substituirão inteiramente esses profissionais os conhecimentos aprofundados e as reflexões originais que desenvolve sobre os acervos são na verdade insubstituíveis seu saber pode ser comunicado à distância ou online mas pressupõe nos dois casos uma interação pessoal então é isso que a gente viu também nesse momento que a interação pessoal ainda que a distância ela precisa continuar acontecendo então foi um prazer estar aqui nessa tarde com todos vocês obrigado Obrigada Antônio realmente é uma grande oportunidade para todos nós poder estar dialogando tão próximo com os nossos usuários queria destacar que uma das grandes experiências que nós estamos tendo com esse momento trágico as pessoas falam novo normal mas realmente isso novo normal eu não gosto desse termo mas diante dessa adversidade tão traumática nós temos observado que os laços humanos eles realmente são muito importantes tanto os serviços que nós prestamos a responsabilidade que os técnicos do arquivo nacional tem em relação ao serviço prestado aos cuidados com acervo e também entender das novas possibilidades dos serviços de arquivo transversalidade das equipes as equipes podendo se movimentar e atuar em frentes específicas virtualização de serviços segurança patrimonial então tudo isso preservação do acervo medidas acirragem medidas de controle climático então tudo isso de alguma maneira executar o orçamento o orçamento público ele é algo de muita responsabilidade de muito esmero por parte dos servidores públicos então todos esses desafios nós enfrentamos queria deixar o nosso agradecimento da coordenação geral de processamento e preservação do acervo as demais coordenações gerais do arquivo nacional que de fato junto conosco fazem a casa funcionar fica aí o nosso reconhecimento também ao público que está acompanhando e estamos à disposição como todos falaram na apresentação nós deixamos os e-mails na página institucional do arquivo nacional também está disponível os nossos endereços e vocês podem se comunicar conosco em qualquer momento estamos aqui para recebê-los muito obrigado e uma muito obrigada e uma boa tarde a todos ah e em breve teremos uma o encontro com a server permanece no próximo ciclo nós teremos as experiências da coordenação de documentos escritos e posteriormente também da coordenação de preservação fortalecendo esse vínculo entre os nossos usuários e os técnicos do arquivo nacional de forma franca e acessível muito obrigada tchau tchau a todos tchau 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 Obrigado.